A gente teve também acesso ao circuito de câmeras que mostra o momento exato do crime. A repórter Mônica Hermírio vai mostrar pra gente com detalhes como tudo aconteceu. Vamos ver. Nas imagens registradas pela Câmara de Segurança da Sorveteria, o policial militar aparece ao lado do empresário italiano, Fábio Campagnola, de 51 anos. Eles parecem discutir e o PM demonstra estar exaltado. Logo em seguida, as imagens mostram os dois em luta corporal. O italiano parece expulsar o policial da frente do seu estabelecimento. Mas Fábio não contava que o PM estaria armado. Ele saca a arma e atira pela primeira vez. O tiro acerta a perna da vítima, que na tentativa de fugir, cai e então é atingido pelo segundo disparo. Fábio Campagnola, que estava casado com a brasileira há pelo menos 10 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo dele foi encaminhado ao IML, no bairro do Tabuleiro. Absurdo, né, gente? Uma discussão banal por conta de uma localização de um carrinho de churros, disso, daquilo, outro, desnecessariamente, a violência descapida, né? E continuando a falar sobre esse assunto, eu vou chamar ao vivo agora o nosso querido repórter Bruno Protássio, pra que ele possa trazer mais informações sobre esse caso, as atualizações do caso nesse exato momento. Bruno Protássio, temos mais informações, mais detalhes. Me parece que o inquérito já está praticamente concluído, segundo a delegada do 10º DP lá do Marechal de Odoro, a Liana Franca. É isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. E a todos que acompanham, fique alerta. A gente tem a informação de que os depoimentos, neste ponto, já foram ouvidos de testemunhas e também de todos os funcionários da sua veteria. Então, depoimentos colhidos até agora, até as duas horas da manhã desta quarta-feira. Foi um trabalho intenso da polícia, logo após o crime que aconteceu na tarde de ontem. E até agora, o policial militar da reserva não foi preso, não foi encontrado. Há informação, como a própria delegada informou há pouco na reportagem da Mônica Hermílio, que eles vão pedir à justiça a prisão preventiva do PM pelo assassinato do italiano. E agora, com os depoimentos que foram colhidos, já há um avanço maior no inquérito. Além disso, há novas imagens também que a nossa equipe teve acesso, dessa vez de um imóvel, ali da região do francês, logo após o assassinato do empresário italiano. O policial militar aparece sem camisa, ele atravessa a rua correndo, já no momento da fuga. A suspeita é que ele tenha tirado a camisa para, nesse momento, fugir dos policiais, despistar a polícia. E com essas imagens, é claro que isso também vai ser colocado no inquérito. A polícia tem mais informações sobre o momento da fuga, por onde ele passou também. A família do italiano deu a informação de que a polícia militar foi acionada logo após o crime. O BOP foi até o local com a suspeita de que ele estaria em um imóvel na região, mas a família disse que a polícia depois saiu e ele, então, o fugiu. O BOP, através do seu comandante, o major Henrique Jatobá, nos informou que a viatura foi até o local com essa informação de que ele poderia estar em um imóvel da região. Foi feita a busca, mas ele não foi localizado, provavelmente já teria fugido deste local quando a polícia chegou para procurá-lo. Então, agora, o trabalho se detém a localização do PM da reserva e, até o momento, a gente não teve atualizações dos detalhes dos depoimentos. A gente segue neste aguardo, porque a investigação segue em andamento, mas agora se resume também a localizar o militar, já que, desde ontem, ele segue foragido logo após o crime. As imagens já foram colhidas, tanto do momento em que o crime aconteceu, algumas imagens da fuga, como a gente teve acesso também, depoimentos já foram colhidos pela polícia, então, é um trabalho de investigação que está já bem avançado. Wilson. Muito bem, Bruno. Vamos continuar acompanhando, torcendo, inclusive, que a própria população possa também ajudar a polícia através do 181. Ele tira a camisa, eu falei o 16º DP, mas o 17º DP, onde tem a titular, a delegada, a doutora Liana Franco, lá em Marechal de Odoro, na Praia do Francês. Veja bem, na verdade, ele tira a camisa como uma forma de despistar, porque ele estava com a camisa, mas ele continua com a mesma calça. Enfim, ele pula uma mureta por trás, inclusive, da sorveteria, né, Bruno, pelas imagens que nós temos mostrado aqui. Ele pula essa mureta e sai, inclusive, a pé, em disparada por ali. Há informações de que parece que, e aí a polícia vai investigar, de que quando os policiais foram até o local, fizeram uma varredura e ele ainda estava em algum local por ali. Não sei se a polícia não o encontrou, se ele já conseguiu sair e se esse horário está após, né, as buscas da polícia militar. Não é isso, Bruno? Isso, Wilson. A gente recebeu essa informação por parte da família, em relação a que ele estaria no local, e aí a informação que a gente recebeu da polícia, através do comandante do BOP, é que na hora que foram feitas essas buscas, ele não foi localizado nesta região, não foi encontrado por lá e já teria provavelmente fugido. A gente tentou entrar, ter uma entrevista, inclusive, até procuramos assessoria de comunicação da PM, mas até agora a gente não recebeu este retorno. Aí sim, para ter mais informações precisas, detalhes de como foi feita essa busca na região. Wilson. Muito bem, Bruno. Muito obrigado pela sua participação. A qualquer momento, nós vamos atualizando os nossos telespectadores aqui em relação à situação de se ele foi preso, se ele vai se entregar, se ele vai sair do flagrante e procurar um advogado e se entregar até a delegacia, o Bruno volta daqui a pouquinho. Essas são as imagens de câmeras, inclusive, onde a polícia civil já teve acesso. No momento em que ele está por trás da sorveteria, ele pula uma mureta aqui de uma residência e já está sem a camisa, a camisa azul que estava no local no momento do crime, que ele estava vestido no local do crime, mas a calça jeans, enfim, ele sai em disparada pelo local, tomando o rumo ignorado até o momento. Para vocês entenderem, essa tragédia acaba deixando uma viúva, né? O Campanolo, que é um empresário italiano, está aqui há mais de 10 anos, a sorveteria também tem esse período. As pessoas que eu conheci no local disseram que era uma pessoa muito tranquila, muito sociável, né? Muito simpático com as pessoas e com os clientes, não é? E vocês percebem que no momento em que chega o PM, ele já entra extremamente exaltado, enquanto que, como disse a própria delegada, ele vai para cima dele, fala perto dele, gritando, falando palavras de... Olha lá, aqui é o empresário e aqui é o policial reformado. Olha, o empresário explicando que não pode e ele vai lá, inclusive parece que cospe ou fala com ele ali muito próximo E depois o policial começa a jogar as cadeiras da sorveteria, até quando chega uma hora em que, talvez, as palavras de baixo calão ou empurrão Os dois acabam, então, entrando, não é ninguém, tem sangue de barata E aí o próprio empresário começa a colocar ele para fora, vai embora daqui, você está me agredindo, eu estou dizendo que não pode, enfim, e vai embora E quando ele dá esse soco, ele já está sacando a arma quando ele começa, então, inclusive, os dois a se degladiarem ali E depois, logo em seguida, o empresário acaba tropeçando, depois ele dá um tiro na perna, onde ele coloca a mão na perna E logo depois que ele cai, um segundo tiro, que talvez tenha sido o tiro fatal, onde ele ainda agonizou durante muito tempo Tentou, inclusive, o SAMU foi chamado, né, agilizadamente, chegou até o local tentando fazer a reanimação Mas, infelizmente, o italiano, infelizmente, não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos Vejam que era essa camisa que ele estava, ele ainda, quando fugiu, estava com a mesma calça, mas tirou a camisa Por algum motivo, talvez até para despistar, porque dizia, não, é uma pessoa que fugiu com a camisa azul, calça tal Bom, ele tirou a camisa e acabou fugindo na mureta, na imagem que nós mostramos há pouco Então, o italiano, morto de forma covarde, terrível e desnecessária Se você viu, se você sabe, está aí o telefone 181, que é o disco de denúncia Não precisa dizer quem você é, nem nada, muita gente pode estar sabendo onde ele está Ou pode ter visto ele fugindo e pode ter tido acompanhado, inclusive, no momento dessa agressão E não quer se identificar Precisa, basta apenas passar a informação que a polícia sabe o resto Ele deixa uma esposa, uma viúva, que é a Lagoana, do qual ele casou E deixa uma filha de apenas 7 anos de idade Que vai ficar órfã do pai Simplesmente por uma discussão Uma discussão desnecessária, não é? Por conta de se colocar um carro Gente, olha, você tem um estabelecimento comercial Você paga taxa de localização, IPTU, uma série de impostos, de tributos Que o país, o Brasil, é um dos maiores pagadores de impostos, principalmente para os empresários E aí você fala, olha, eu queria colocar um carrinho de churros aqui De repente o empresário fala, poxa, eu vendo sorvete, doces, café Você bota um churros aqui, talvez a gente divida a fatia numa situação tão difícil que a gente está Eu não concordo colocar aqui, até porque a prefeitura não vai deixar eu colocar aqui E foi isso que ele estava explicando ao policial E o policial é exaltadíssimo, explicando a moça, a esposa dele E é por isso que a delegada pediu a prisão também da esposa Porque a delegada disse que ela é qual participe nisso Porque ela, ao invés de amenizar a situação, ela foi chamar o marido Ele disse que não quer que eu fique não aqui, porque deve ter dito alguma coisa a mais E aí o marido já foi, então, com toda aquela fúria possível Recebendo a informação da esposa Porque, na verdade, a maioria das esposas fazem o inverso, né? Evitam que o marido entre na discussão para a coisa não ficar acalorada E no final aconteceu uma tragédia, como infelizmente aconteceu Uma pena Uma discussão simples, banal, de simplesmente, olha, não aceito Tá bom, obrigado, rapaz, não tem jeito não como a gente ficar aqui não Eu pago uma taxa, não, infelizmente não dá e tal Tá bom, muito obrigado, valeu, desculpa e tal, vai embora Então tem que botar, porque eu quero, tem que ser eu quero Tem que ser como eu quero E o mundo não é assim Infelizmente o final foi a vida do italiano Que deixa agora uma viúva e uma criança de sete anos Uma menina O problema é que as pessoas querem resolver tudo agora do jeito que querem E aí, tudo agora, se todo mundo resolver tudo na bala Na base do atirar para lá, para cá Ele vai voltar na época da barbárie, da época da clava, né? Na época do faroeste, onde se resolvia tudo na base do revólver Não dá, né? E ele é um policial, segundo informações, é um policial militar reformado Teve treinamento para isso, para ter equilíbrio ao usar a arma Por isso o risco de se andar armado com pessoas que não têm um equilíbrio emocional Para discussão Porque toda hora você tem estresse Você tem estresse no banco Você tem estresse na praça Você tem estresse no trânsito Você tem estresse no supermercado Você tem estresse toda hora Toda discussão você for Na hora que você tiver uma briga com qualquer pessoa Se você puxar uma arma e atirar Então, meu irmão, você vai matar pelo menos umas 70 pessoas por dia Porque o estresse não é fácil no nosso dia a dia Difícil Vamos continuar acompanhando E a qualquer momento poderemos atualizar com informações Ou que ele se apresente Ou que seja preso pela polícia